É muito engraçado, né? Essas pessoas que são, tipo, influenciador, como esse Augustinho Fernandes, né? Que é, tipo, um amicíssimo da senhora primeira-dama, Michele Bolsonaro. E aí ele fica postando que o Bolsonaro não é isso, que não é tudo que as pessoas pensam, que não é homofóbico, que é isso, que é aquilo. E aí eu, tipo, assim, cara, esse discurso é só hipocrisia, entendeu? Que alguns influenciadores, tem um que é até amigo meu em alguma coisa ali, né? Não sei de qual estado é aquele do Brasil, mas ele disse que é bolsonarista, né? Mas essas pessoas, elas querem ganhar likes, entendeu? Mesmo que os likes sejam por um lado negativo, né? Tipo assim, elas querem mostrar que é do contra, entendeu? Só que isso aí é tudo pra ganhar like, entendeu? Tipo assim, eu vou mostrar que eu sou do contra, que eu gosto dele, entendeu? Cara, não é nada disso. Eles querem ganhar like a qualquer custo, entendeu? Ai, gente, realmente é patético ver o discurso dessas pessoas que apoiam o Bolsonaro, né? Principalmente os que são gays. É nítido que esse apoio deles é pra ganhar likes. Chega a ser patético, né, esse apoio, cara? Surreal, meu Deus! Tchau, 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 tchau!